O Fundeb colocou uma situação assim, mostrou que precisava fazer uma investigação e ia pedir a cassação do Paulista Sá. Sim. Tudo bem, eu acho que fazer a investigação foi, mandou para o juiz, para o promotor e mandou para a Câmara. A Câmara, se votasse a favor, ia ser investigado, normal, porque eu acho legal, é legal ser investigado. Isso, é uma auditoria, mas daí o que que fizeram? Porque 10 votou a favor do executivo e não votou para ser pelo menos investigado, era simples. Por quê? Ué, vamos investigar, quem não deve não teme. Por quê? Quem votou? Isso, os vereadores são 10. Os 10 que votaram a favor disso, de não a investigação, o que aconteceu? Votou contra o povo, Bru, porque eu como sou um cidadão de Biúna, sou o presidente do CAI, da Merenda, a gente vê o que é a luta para as escolas funcionarem.